Olá meus amores, voltei com mais um vídeo, espero que vocês gostem, então que tal tomar uma bebidinha gelada bem refrescante gente, então vamos lá, eu estou usando esse sachê aí gente de frutas vermelho, mas vocês podem estar usando do sabor da sua preferência, tá bom gente, então meus amores vou estar colocando aqui na minha água com gás, mas vocês podem estar usando também água tônica, tá bom, não tem problema, é importante que você vai fazer, e antes gente, eu peço para vocês aí que não é inscrito, se inscreva no canal, taca o dedo no like, comenta, tá bom, assim vocês vão me ajudar bastante, e depois de alguns minutinhos vamos deixar aí, tá bom, e quando tiver no ponto eu mostro para vocês, vamos aguardar alguns minutinhos, prontinho meus amores, ficou assim ó, ele fica bem vermelhinho, se você deixar quanto mais tempo, mais vermelho ele fica, tá bom, então vou estar colocando aqui no meu copo, para vocês verem, olha aí pessoal, gente fica muito bom, faça aí na casa de vocês, vocês que estão fazendo exercício, que vocês estão querendo emagrecer, querem evitar refrigerante, pois faça aí que vocês vão amar, tá bom, então meus amores, esse aí que é o que eu estou usando, tá bom gente, então meus amores, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, se Deus permitir, tchau, 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 Obrigado.